Tô com tanta vontade de pipi, pipi Toma Eu não acredito Eu não acredito Não consigo nem imaginar o Seixenove matando seu melhor amigo. Isso é loucura. Por que ele faria isso? Qual será o motivo? A menos que Zakharov o traísse como seus outros colegas fizeram. A doutora Filatova, por exemplo. Filatova tava do lado do Petrov. Ela tá apaixonada. Não tava pensando direito. Ai, caralho. Mas que porra é aquela? Caralho. Pra pokebola. Meu Deus Ué Ô menino Não dá tempo pra tirar um cochilo, Stark. Levanta a bunda daí e se proteja. Fala o que Seixenove disse. Tá, é como... Devagar. Ok, ok. O camarada Molotov tá vindo pra cá pro VVC. Abaixa. O camarada Seixenove quer que você vá lá agora e inicie uma simulação de emergência, entendeu? Pra que essa porra? Tá bom, beleza. Mais alguma coisa? Verdade. O camarada Seixenove me pediu pra te entregar isso aqui. Isso vai ser bem útil. Agente P3. Você é um soldado. Seu trabalho é me dar cobertura. Tá fazendo o quê? Então me dá cobertura. Hã? Espera. Tá indo onde? Seu escudo surradinho. O que? O quê? É lindo aqui. Parece Moscou. Melhor, na verdade. Mais futurista e em uma escala maior. Meu projeto. Seu o quê? Um erro linguístico. Quis dizer que ele incorpora meu design favorito. Ah. Ah, aqui tem um tudo aqui, ó. Mas eu consigo marcar. Tá, e como eu saio daqui? Caralho. Não! Tudo bem. Tá tudo calculado. Você tem uma grande luta pela frente. Mais inimigos estão chegando. Era só o que faltava mesmo. Eu não vou lutar mais nem fudendo. Tá bom, eu não vou lutar mesmo. Aqui está Lênin. Igualzinho ao VVC de Moscou. Faz sentido. Arrancando. Vou tomar novidade. Chaves. Filha da puta. Infelizmente estão aumentando o alcance dos sensores. Você acionou os sensores deles, Major. Não vai nem fudendo. Ai, ele corrigiu. É tão bonitinho, velho. Nem venha. Muito bem. O que temos aqui? Tá. Camarada. Tá, foda-se. Eu nem pensava em vir aqui. Tô com vontade de fazer pipi. Eu quero muito fazer pipi. Voltei. Onde você tá? Eu tô numa torre. Sai. Sai. Sai, eu não quero. Puta que pariu. Esse é o botão de serviço do Falcão. O que ele faz? Para confiar o Falcão, aterrize, para que um técnico faça a proteção. Quanto tempo foi de cara? Astrólogos anunciaram uma semana do coração atômico. A quantidade de inimigos dobrou. Onde é o cu da bunda? Não. Seguiu. 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 Beleza, o menino virou o Spock, né, velho? Mano, mas que buceta, velho? Onde eu tô, meu Deus? Ah, velho, vai se fuder. Tem mais uma câmera aqui, né, fudendo? Toda a munição que eu não gastei da Shotgun, eu gastei agora. Puta que pariu, velho. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Vamos lá. Vou enfiar meu pau no cu desse robô. Me deixe em paz. Como que essa porra voltou? Eu tinha destruído ela. O que devo fazer? Segurar nessa alça ou o quê? Segure firme. Os falcões não foram projetados para serem montados. Não, não tá difícil não. Se eu tivesse, eu teria morrido uma caralhada de vezes já. Mas então, tá na hora, né? Pode dropar aí o falcão, pelo amor de Deus. Perdi toda a minha vida, mano. Não sei o tempo, viu? Não sei se eu tenho que apertar algum botão que não tá aparecendo. Eu tenho que pegar uma tirolesa, é isso, mano? Muito legal o falcão no céu. Tem um falcão no céu mesmo. Isso é verdade. É um falcão no céu. É mesmo. Pelo amor de Deus, o que eu faço? Pelo amor de Deus, o que eu faço? Tá bom o jogo, tá bom. Pelo amor de Deus, o que eu faço? Para que são esses cabos? Eles não estavam aqui antes. Pé no cu. Os cabos estabilizam o falcão durante um mau tempo. Talvez eu consiga... e calma aí eu tô com vida precisar por um cabo é um lixo condensado em que gostoso e era só o que faltava mesmo aquela coisa outra vez cuidado as unidades 7 são bastante perigosas a qual é elas são fofas para caralho e legal tá bom então começou o boys é isso e começou o boys eu tô sem nada é isso mesmo mano era só o que faltava velho Minha vida é uma completa bosta mesmo mas que boceta velho meu Deus do céu fala para mim que música é essa acho que tá na hora do jogo me dar munição né e aí e aí O que é isso? Ele está me sugando. Caralho, ele me expulhou. Mano, na moral. Mano, se eu ganhar isso aqui com isso de vida e essa munição aqui de Merada, velho, eu sou a pessoa mais foda do mundo. Mano, eu sou a pessoa mais foda do mundo. Quem é o cara? Caralho! Nossa senhora, velho, eu vou desmaiar, na moral. O que é isso? Se cura, pelo amor de Deus. Não, não. Não, não. 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 Aquilo foi um robô civil? Sério mesmo? Aquilo lá? O robô civil? Você me diz, Major. Você tem muito mais experiência com robôs de combate do que eu. Tenho? Quer dizer, merda, eu tenho, mas não me lembro de nada. Eles parecem diferentes de alguma forma. Legal. Não, não, não. Foda-se. Também não, caralho. Ah, velho, meu Deus. Você pode até dizer que estamos no limiar de algo realmente incrível. Quem me dera que não houvesse corpos para tudo que é lado. A celebração será realizada na segunda-feira em homenagem à polimerização nacional e ao lançamento do Collective 2.0. Todos os membros do mais alto escalão do Partido Comunista estarão aqui. Dá para eu resolver tudo até lá. Espero que o seu otimismo se justifique. Vai acontecer, você vai ver. Não vou desapontar o doutor 7 a 9 de novo. 7 a 9. Ué. Mais portas trancadas. Quem continua trancando essa porra toda? Quem quer que seja, aposto que o caralho da combinação está no banheiro da casa dele. Essas portas serão abertas com um gesto simbólico durante a cerimônia. Simbólico como? O sistema de espelhos focará os raios de luz no nosso modelo do sistema solar pendurado na entrada. Vou ver o que posso fazer. O espelho da esquerda não funciona. Algo está bloqueando o mecanismo e impedindo que o espelho suba. Entendi. Parece que terei que voltar para o subsolo. Ah, não. Não. Não entre. E um crânio com ossos cruzados? Que encorajador. Onde é que eu estou? O sistema de suspensão magnética está localizado neste nível do subsolo. Todos os quartos daqui estão cheios de aglomerados eletromagnéticos. Posso usar um P.A.M. neles. Será que vai me matar também? Esperemos que não, Major. O quê? Eu poderia ser esmagado por uma parede de ímãs? Teoricamente, isso não devia acontecer. Mas é só uma hipótese. Nunca estive aqui antes. Sério? Isso é estranho. Bem, tanto faz.